Fala, fala, galerinha! E aí, é isso, pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje viemos para falar sobre personagens secundários que tiveram grande destaque nos livros. O primeiro personagem que eu pensei foi deste livrinho aqui, que já tem resenha no canal. Foi um dos melhores livros da minha vida, se chama Interludium, é de James McSeel. Falando bem por cima, esse livro vai contar a história de mais ou menos uns 30 anos de dois jovens que são apaixonados. Bom, 30 anos, né? Tem muita treta nisso aqui. O meu personagem secundário, que muito se destacou, foi Lécio, que é o melhor amigo de um deles dois, desse casal. E, gente, que personagem lindo, sério. A amizade deles é muito, muito bem construída aqui dentro. Fala muito sobre a história. Você fica, caramba, pô, que pessoa. Sério mesmo. Eu não sei mais o que falar sobre ele, né? Porque a pessoa precisa ler, né? É. Mas, enfim, é um personagem muito bem construído. É um personagem que tem um peso muito forte na história. E que tem... Passou uma mensagem muito legal. Ele também dá vários braços na pessoa. Tem umas coisinhas que ele fala que você fica... Sei. Ele é bem verdadeiro e bem... Direto. Eu vou falar aqui, mais uma vez, sobre o livro Não Querer Saber, de Lisa Jackson. E o personagem secundário que tem destaque aqui nesse livro é Jewel N. Ela guarda todo esse rancor porque acha que Ava, a protagonista do livro, foi a responsável por colocar ela nessa situação, né? De ficar em cadeira de rodas pra sempre. Ela é tipo um antagonista, né? Uma pessoa que vai contra, ou que você acha que é contra, que você acha que é o inimigo. Só que você não sabe muito bem. Enfim, sem definição de um dia, a gente acha que ela é, mas ela não é. Você não sabe quem é ninguém desse livro, na verdade. Eu não soube nem quem era eu ao final dessa leitura. Então, o Jewel N é uma personagem secundária que tem muito destaque aqui. Vale muito a pena por esta construção singular. Aí a pessoa vai ler, ah, é o personagem que eu mais odiei. Quem foi? Segundo personagem que eu pensei para essa tag foi Daniel, do meu queridinho Menino de Ouro, que também, coincidentemente, já tem resenha também no canal. Eu não vou falar sobre essa história porque eu acredito que qualquer coisinha é spoiler, mas como eu já citei no vídeo, tem a ver com sexualidade. E Daniel é o irmão mais novo do nosso protagonista. E ele é um dos narradores do livro, porque o livro é contado em várias perspectivas. Como eu também já citei, eu acho muito interessante quando crianças narram, porque é toda uma visão diferente, é uma coisa mais inocente, é uma coisa mais pura, né? Tipo, que não tem muita malícia. Eu acho muito bonito os livros que trazem crianças como protagonista. E certamente esse personagem me marcou muito. Meu segundo personagem é Robin, assistente do detetive Corromo Strike, do livro O Chamado do Coco, de Robert Galbraith, pseudônomo da nossa querida J.K. Rowling. Robin é um assistente que, à primeira vista, poderia ser uma secretária de escritório de um detetive, daquelas que só servem para passar papel e tudo mais. Só que ao longo da história a gente vai vendo que Robin tem uma personalidade muito forte, ela é sagaz, perpicaz, ela é inteligente, ela é proativa e ela tem muita importância nessa série. Ninguém tá preparado. Quem não leu, no caso, quem leu vai saber. Vai estar preparado. No caso, já esteve. É o quê? Depois que eu escolhi os meus personagens, foi que eu percebi que os três livros, na verdade, tem resenha aqui. E o terceiro que eu pensei foi quem? Foi o nosso querido Cap. Gente. Que é do livro O Lado Fio do Amor, da nossa maravilhosa Colin Hoover. O que falar de Cap, né? A melhor pessoa que tem muitos conselhos em torno do casal protagonista do livro. E é um senhorzinho já, uma pessoa experiente. Acho que a melhor definição pra ele é de boa com a vida, né? É, de boa. Porque ele é, tipo, bem... Todo mundo é de bem, todo mundo é de boas e vamos viver e ser livre e ser feliz e seguir o coração. O próximo personagem do qual eu vou falar, vocês também já devem conhecer, porque tem resenha aqui no canal, se você ainda não viu, é só clicar aqui no card, que é o personagem Howard Bly, ou Ruti, do livro Um Passado Sombrio, de Peter Straub. De todos os personagens desse livro, Ruti foi o personagem que mais me chamou a atenção, muito mais do que o protagonista, ou os protagonistas, nesse caso, porque ele é um personagem intenso, ele é um personagem que tem uma história mais profunda e é um personagem pelo qual, talvez, valha mais a pena conhecer a história disso aqui. É muito legal ver todas as facetas que ele desenvolve ao longo da história. Olha, olha, vamos fazer porra. Pensaram que eu só falava mal do livro? Não falo mal não, agora eu vou falar bem, é uma coisa que eu vou falar bem. Olha aí, tá vendo? Então tem um lado bom, então tem um lado ruim, né? Então é isso aí. Eu fiz... Tipo, soundinho, super estar. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dos personagens e dos livros que a gente falou, dá o seu like aqui embaixo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que é que você achou de tudo isso, se você já leu algum desses livros, se achou a mesma coisa que a gente desses personagens, ou se preferiu outros personagens de outros livros. Não esqueça também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar o vídeo pra todo mundo e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Valeu! Me sabe o que eu pensei? Não. Fala, fala, galerinha, tipo a barata da vizinha tá na minha cama. Tá bom, não tem nada a ver. Eu sou Norby. Eu sou o Karol. E esse vídeo acabou. Saudades do Gabriel Marcos. Melhor pessoa! Ou então assim você... TAM 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 Virtual Media. Greatest phrase. Greatest phrase. Greatest phrase. Greatest phrase. TAM 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 TAM